Me ajuda, Lauks, vem ajuda! Quase capotei, quase capotei. Sai mancando, não tô acreditando nisso não, cara. Eu tô no meio da rua. Vai pro outro lado, Gárgula, vai pra baixo! Vai pra baixo! Nossa, os bichos estão vindo. Eu falo luz de resgate. Mano, vem, 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 Lauks. Eu falo luz de resgate. Eu mancando, o zumbi chega mais rápido do que eu? Chega. Nossa, então me ajuda aqui, Gárgula. Como assim? Se eu chegar, eu vou chamar todo o rapaziada. Você tá vendo as luzes de resgate? Não, não tô de mancadeira, não. Depende do seu nível de mancada, Gal. Não, 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 eu tô mancando muito, ele tá chegando, ele tá chegando. Atropela eles, atropela eles! Lauks, atropela eles, pelo amor de Deus, Lauks! Atropela eles, Lauks! Atropela eles, porra! Entra no carro, Gal! Meu Deus, tá vendo a minha janela aqui, Gal. Vai, vambora, 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 vambora! 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 O cara não precisa de ajuda. No pele! E aí